Oi, tudo bem com vocês, meus amores? Começando mais um vídeo aqui pro meu canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou estar organizando e limpando o meu guarda-roupa. Porque está precisando, gente, ali nos trilhos, sabe, tá com poeira. Eu também quero passar um pano, né, tirar todas as roupas e tirar a poeira. E também, né, gente, quero tirar algumas roupas que eu não uso, né, porque eu engordei. E eu quero tirar as roupas que eu não uso, sabe, pra não ficar acumulando, né. Então, meu guarda-roupa, eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Ele não está, assim, tudo bagunçado, porque eu não gosto das roupas tudo desorganizada. Mas, gente, eu quero bem organizadinho, sabe, tá me dando aflição de ver esse estrilho. Minha tia pediu pra mim passar o aspirador, mas não resolve. Eu vou passar um pano mesmo, tirar tudo. E aí eu vou mostrar pra vocês, sabe, gente, organizando e tudo mais. Vou dar uma acelerada no vídeo e depois eu mostro o resultado final, tá bom, gente? Gente, essa claridade aqui não é suor, tá calor aqui, mas isso aqui é a claridade da janela, tá bom? Então é isso, gente, acompanha o vídeo e bora arrumar esse guarda-roupa comigo. Gente, eu vou mostrar pra vocês, né, meu guarda-roupa. Não repara aquela toalha ali, gente, porque meu marido coloca por causa da umidade, né. E o meu guarda-roupa, gente, é assim, tá? Ele tem menos de um ano, eu acho. E assim, eu comprei ele porque o meu outro tava caindo, tava sem pé, tava horrível. Eu vou deixar a fotinha pra vocês verem. Ele era um guarda-roupa que aguentou muitas mudanças, gente. Eu mudei muito, então o guarda-roupa acaba, né, destruindo. E esse aqui, gente, tá precisando de uma organização, né, como eu falei pra vocês. O espelho tá bem sujo, esses dias tava bem mais, porque a Micaela... Ela fica pôndo na mão, sabe? E aí eu vou limpar o espelho também. Mas vou mostrar aqui como que tá pra vocês, tá? Ó, gente, ali em cima, a porta tá batendo. Eu guardo fronha, lençol, tá meio desorganizado. E ali tem o material da Mi. Aqui tem algumas roupas, gente, muito antigas, sabe? Que eu queria até me desfazer. E aqui, gente, ó, como vocês podem ver, vou mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Cheio de poeira, tá vendo? Eu tenho que tirar tudo. Aí aqui, gente, tem umas roupas de frio, moletom. Aqui tem uns lençol de eu colocar naquele colchão da sala. E aqui, umas fronha, uma bolsa. E ali tem umas fotos. Então, eu vou ter que organizar. Vocês viram a poeira, né? Que tá ali. Sabe quando tá precisando tirar tudo e limpar? Essa parte aqui tá um pouco desorganizada também, gente. Esses livros tava... Esses cadernos tava lá na minha penteadeira, né? Aí eu falei, vou tirar, porque aqui é só... Pra mim fazer minhas make. Aí tem essas cobertas que tá limpinha, mas tá desorganizada. As minhas blusas, gente, eu gosto bem. Bem certinha, bem dobradinha. Ó, tem até máscara ali. Esse negocinho eu comprei na Shopee, rosa. Chama nozinho, né? E aí, esses dias eu peguei blusa aqui, baguncei. E eu preciso organizar, gente. Porque eu gosto delas bem dobradinhas mesmo. Tá desorganizado. Aqui também tá desorganizado. Tem muita roupa aqui que eu nem uso, gente. Sabe quando a gente só usa aquelas mesmas roupas? Aqui, gente, tem roupas íntimas. Minha do meu marido. Ali tem umas roupas que quando a Micaela era bebê. Ali tem uma caixa que a minha prima me deu as maquiagens. E ali tem umas roupas muito velhas de dormir. Que é as que eu mais gosto, tá vendo? E aqui, gente, também, ó. Tá bem sujo. Ó. Tá vendo? Ó, pura poeira, gente. Meu Deus. E o lado do meu marido, eu não sei que milagre. Acho que é porque eu falei que eu ia arrumar. Ele deu uma organizada. Os perfumes dele ficavam aqui. Aqui fica a minha soalha de banho, gente. Aqui ele colocou os shorts dele, eu acho. E aqui tem as camisas. Porque eu prefiro pôr assim do que eu dobrar e ele regaçar. Como eu falei pra vocês, ele colocava ali em cima os perfumes. Aí ele passou aqui pra baixo, sabe? E essa coberta aqui, gente, minha sogra que me deu pra época do frio, ela salva a gente. E aí tem o meu edredom velho, que ainda não me desfiz, tá ali guardado. Então assim, gente, o lado dele tá mais ou menos organizado. Mas eu vou tirar tudo, 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 tudo desse guarda-roupa, gente. E vou tirar a poeira dele em nome de Jesus. Então acompanha aí. E aí 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 Música Gente, tô organizando aqui, né, os lençol, gente, assim, eu não vou dar embora, né, porque lençol a gente usa, né, esses aqui, gente, ó, esse aqui, ó, minha avó me deu bem velhinha, esse aqui minha mãe me deu, esse aqui é sem elástico, esse aqui são os com elástico, esses aqui tá velhinho, esse aqui tá até furadinho, ó, esse rosa é o mais novo que eu tenho, e esse pink também, de tanto eu bater, gente, é o de bolinha. Gente, queria falar pra vocês que eu guardava essas blusas xadrez, gente, fui experimentar agora, não entrava nem os braços, que eu falava, não, numa festa junina dá pra usar, né, essas blusas a gente tem, tipo, mais de 10 anos, tem a idade do pavo, de quando eu ia em festa do peão. Gente, não entrou nem os braços, então é um sinal que eu preciso fazer um regime, então eu vou organizar aqui tudo, ver tudo que não serve mais, depois eu vou mostrar tudo pra vocês o que eu vou separar, sabe? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Gente, terminei, né, de arrumar o guarda-roupa. Eu queria falar pra vocês que esse canto aqui, ele tá assim... Eu ainda vou tirar todas essas caixas, né, fazer uma faxina no quarto. Hoje foi só o guarda-roupa. Ali, gente, fica a fralda, minha bolsa e o aspirador. Essa caixa é do meu jogo de cozinha rosa, né? E aí eu não joguei essa caixa fora, por quê? Porque aqui a gente coloca roupas... Por exemplo, eu saio com a Micaela e uso a roupa, chego e coloco aqui, entendeu? E aqui tá a piscina. E eu vou mostrar pra vocês o tanto de roupa que eu tenho pra lavar. Tipo assim, que a gente, né, sai e deixa aqui em cima dessa caixa. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, gente, o tanto de roupa que eu tenho pra lavar. A cinta dobradinha não tá parecendo tanto, né? Eu vou fazer um vídeo, talvez, lavando essas roupas na mão. Porque o último vídeo que eu fiz, lavando roupa na mão, teve bastante visualização, né? Aqui, gente, ó, é um short. Aí tem, acho que umas quatro calças que eu uso pra levar a Micaela na terapia, né? E aí vai ficando aqui. Aí tem, ó, blusinha. Tem uma camiseta aqui. Blusinha, vestido. Blusa, blusa. Ó, tudo de lavar na mão. Essas blusas, tá vendo? Aí tem essas duas blusas de frio que eu tenho que lavar. Né, que ficou aqui, que tava lá em cima daquela caixa que eu mostrei pra vocês. Aí eu tava separando. Aí tem blusinha da Micaela, ó, que ela vai na fona, ó. Essas, ó, ela usou esse vestidinho vermelho uma vez só. Macacão, conjunto. Aí tem vestido, jeans, vestido azul, esse vestido aqui. E tem três blusas de frio, tá vendo? Então, todas essas roupas aqui eu vou lavar. Vou passar uma água. Agora eu vou mostrar o guarda-roupa pra vocês. Gente, olha o tanto de roupa que eu tirei do meu guarda-roupa. Meu Deus, olha isso, gente. Todas essas roupas aqui, gente. Todas, eu não usava. Vou mostrar pra vocês. Não vou mostrar tudo, né? Senão não vai ficar longo o vídeo. Aqui tem leg. Essas leg que imitam jeans. E eu não usava mais isso. Aí tem uns short jeans, ó. Que não me serve. Aí tem umas roupas aqui que eu vou jogar fora. Que, tipo, tá velha, rasgada, sabe? E aí, essas aqui. Esse aqui, vestido aqui, também tá velho. Aí tem blusinha que eu não uso mais. Vestido. Essas camisas que eu cheguei a comentar com vocês. Que não entram nem meus braços. Deixei aqui pra mostrar pra vocês, gente. Olha esse vestidinho da Mi. Que eu fiz pra ela. E pra mim de tal mãe, tal filha. Tá vendo? Aí, esse vestido acho que nem entra mais em mim. Aí, essas aqui são algumas roupas do meu marido. Que eu mesmo tirei. Vi que ele não ia usar, né? Porque essa calça aqui tá rasgada. Essas camisetas aqui eram de quando ele trabalhava com meu pai. Tem umas camisas aqui velhas. Então, eu sabia que ele não ia usar. Aí, ele chegou agora. Eu perguntei pra ele. Aqui, gente. São remédios, né? Eu vou ver. Ainda vou limpar aqui. Vou colocar lá na cozinha. Porque eu deixava aqui no guarda-roupa. Porque a Micaela mexia. Aí, aqui tem um ferro que eu nem uso, gente. Comenta aqui se vocês é do time que não passa roupa. Porque, misericórdia, o calor que tá aqui. 40 graus, passar roupa não passa de jeito nenhum. Aí, gente. O meu guarda-roupa, vocês vão notar que ele ficou, tipo assim, na minha parte, meio vazio. Mas, é porque essas roupas aqui eu não usava realmente. E tem aquelas roupas lá que eu mostrei pra vocês no sofá. Que é roupas que eu uso pra sair e que tá pra lavar. Entendeu? As calçadinhas e tal. Então, agora eu vou mostrar o guarda-roupa. Gente, limpei. Agora eu vou mostrar pra vocês. Vocês não reparam, tá? Aquela toalha. Os travesseiros. Eu preciso comprar travesseiro novo. E as roupas que eu tirei tudo ali, que eu não vou usar, tá ali. Os sacos, né? Pra mim, pôr no saco. E, gente. Eu limpei o espelho. Limpei as portas, tá? Vou mostrar essa primeira parte aqui pra vocês. Ficaram as fronhas. Os lençóis de elástico. Os lençóis sem elástico. Que eu uso mais como coxa. E eu tinha essas duas coxas aqui que eu nem lembrava, gente. E aqui, gente. Ficou assim, né? Sobrou bastante cabide. Porque eu tirei bastante roupa. E eu... Na verdade, eu queria tirar tudo isso aqui, né? A maioria dessas roupas eu quase não uso, gente. Eu nem lembrava, assim, que eu tinha essas roupas. Na hora da pressa, a gente pega umas roupinhas, né? Mais leve e tal. Então, agora que tá calor... É... Eu tinha duas blusas de frio que eu coloquei ali pra dar embora porque tava apertada. Então, de frio eu tenho essa jaqueta aqui. Uma lá embaixo que depois eu mostro. Aí tem essas camisas aqui, gente. De oncinha, de bolinha, vermelha. Esse vestido aqui eu casei com ele. Ele é bem colorido. Tá ali do avesso. E aqui, gente, tem dois vestidos. É um branco longo e um que eu fui num casamento e usei uma vez só. Me arrependi de ter comprado, porque tá aqui. E aí, gente, eu gosto bastante de roupa longa. Mas faz muito tempo que eu não uso. Porque eu não vou... Tô indo na igreja, né? Por causa da pandemia. Tem esse vestido. Ficaram esses vestidos longos, né? Esses aqui. Esses aqui. Macacão. Esse aqui. E de saia eu dei aquelas saias tudo embora. Só ficou essa de onça. Aí tem um vestidinho que eu ganhei. É, fica meio pequeno. Mas eu vou usar, tipo, em casa. E tem essa blusinha rosa que eu pendurei aqui. Essas outras duas. E aqui, gente, ficou as camisetas, né? Que é do meu marido. Que eu, tipo, enxugo o cabelo. Né? Que eu gosto de enxugar com a camisa de algodão. Ou senão eu durmo, sabe? Mas agora tá calor. Nem vou usar. E tem um barbante aqui que eu vou fazer um tapete pra minha sogra. Essa bolsa que eu ganhei de uma prima minha. E aqui tem, tipo, umas sacolinhas, né? Que se eu quiser, tipo, dar presente pra alguém. Aí eu deixei aqui. Então, agora a parte de baixo, gente. Gente, os sapatos ali ainda faltam organizar, tá? É, aqui. Essa parte aqui ficou bem vazia, né, gente? Tava lotada de coisa. Eu tirei algumas blusinhas, né? De frio, daquelas fininhas de gola que me sufocavam. Então, eu falei, não vou usar, então vou tirar. Aí, fiquei com essa calça aqui, que minha sogra deu pro meu marido. Aí, ele me deu, porque ele já tinha uma. Essa blusa aqui de lã pro frio, eu deixei. Foi a única. Essas mais fininhas pro frio ali, tem uma calça preta. Aqui, gente, é... Fronha e lençol pra pôr no colchão da sala. Os materiais da Mi. E uma sandália, a única sandália que eu tenho. Aqui, gente, ficou bem limpinho, tá vendo? Limpei os trilhos, ó. Ficou brilhando. Aí, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Essa outra parte. Tô com o flash ligado. Ó, ficou bem organizado. Tirei o pó de tudo, gente. Tirei tudo, vocês viram aí. Aí, aqui ficou as cobertinhas, os nozinhos. Esse nozinho é lindo, né, gente? Aí, as blusinhas, gente, eu gosto de alcinha. Mas, como meus braços tá um pouco gordo, assim, né? Eu evito, assim, usar pra sair, né? Aí, aqui tem algumas blusinhas, assim, tipo, de ficar em casa. Essa aqui eu ia dar, gente. Ela é uma esperta, mas eu acho ela tão bonita. E aí, essas aqui é tipo blusinha de manga. Essas aqui eu ganhei da minha prima. Essas três. E essas aqui é de sair. Percebendo que eu preciso comprar umas blusinhas pra sair. Mas tem algumas lá naquelas roupas lá no sofá pra lavar, né, gente? Então, essas são as blusinhas. Eu amei que ficou, tipo assim, vazio. Tirei tudo que eu não usava. Até que blusinha eu não tirei tanto. Eu tirei mais vestido que não entrava, né? Leg. Eu dei muita leg embora. Porque eu não gosto de coisa me apertando, gente. Eu não ia usar, então nem adianta ficar guardando, né? Aqui tem shorts, gente. Os mais, assim, novos. Esse aqui é minha mãe que me deu. Esse aqui eu ganhei de uma prima. Casada com o primo Danilo. Esse aqui foi um short que minha mãe me deu. Esses dois também foi minha mãe. Esse aqui foi um conjunto rosa que a minha prima me deu. Preciso até usar ele. Eu ia usar no meu aniversário, mas eu já tinha feito dois vídeos com ele, né? Com essa blusa. Mas eu quero... Eu tinha usado só a blusa. Agora eu quero usar o conjunto. Aí, gente. Aqui tem uns shorts de ficar em casa. Esses aqui são bem velhinhos. Esses aqui eu gosto, sabe? Que é... De ficar em casa mesmo. E leg eu deixei essa aqui, gente. Que é bem colorida. O resto eu dei tudo embora. Tá ali pra mim doar. E esse short aqui. Aqui tem um menininho bonitinho da mamãe. Que eu deixo aqui, gente. Que o quadro quebrou. Aí tem só dois shorts jeans. Esse aqui nem é jeans. Porque eu comprei na lojinha de 20 reais. Aqui, gente. Eu deixei as minhas roupas de dormir, né? Porque tava dentro das gavetas. E eu tava usando muito camiseta do meu marido, né? Na época mais fresca. E agora que chegou o calor. Vou usar meus baby doll. Tem de unicórnio, do Mickey. E esse aqui é minha sogra que me deu. Gente, isso aqui é uma florzinha, tá? Que eu fiz. Que eu ia fazer na unha da Micaela e borrou. Aqui fica as roupas íntimas. Ali as calças jeans. O chão ainda tá sujo. Que eu vou varrer. Caiu alguns de cera. Tá vendo, da Micaela? Ali calça jeans. Tem muita calça jeans ali pra lavar. Acho que tem umas três, quatro. E aqui, gente. É tipo assim. Tecido. Ficava aquele vestido. Meu e da Micaela. Mãe e filha. E tem a roupinha que a Micaela saiu do hospital. Tem umas quatro pecinhas de roupa dela. Quando ela era nenê. Agora eu vou mostrar o lado do meu marido. Ó, gente. Ele disse que tinha arrumado. Mas vocês sabem como que é a arrumação de homem, né? Aí tirei o pó de tudo também. Tem toalhas, calças e shorts. Aí eu tirei bastante camisa que eu achava que ele não ia usar, né? Tá ali. Já acho que eu já mostrei pra vocês. Mas ainda tem algumas que eu quero que ele veja se ele quer, né? Porque, tipo, ó. Essas aqui tá bem desbotada. Tá vendo? Cadê? Ó, tá vendo? Essas aqui tá bem velha, ó. Tá vendo? Aí eu não sei se ele vai querer, né? Pra usar em casa. Como que ele vai fazer? Gente, eu gosto de pendurar assim. Porque pra dobrar, aí eles vão pegar a camisa e vira aquele rolo, né? Então eu prefiro assim. Que não bagunça tanto. Aí eu organizei, gente. Tá vendo? Aqui são sociais. Aqui é... Aquelas camisetas de gola polo. Gola polo. Essas é as mais velhinhas. E... Tem um aqui, gente, que ele gostava muito, mas já desbotou, que era escrito pai, com a bateria fraca. E aqui é o uniforme dele. Então, ficou bem organizado. Vocês podem ver que eu tenho um toque do meu lado, tanto do dele. Eu coloquei os cabis de tudo de uma cor e tudo viradinho pro mesmo lado. Aí, gente, eu demoro pra arrumar, mas quando eu arrumo, eu gosto bem bonitinho. Aí aqui tem alguns shorts. Ali eu tirei tudo o pó, arrumei, é coisa dele, sabe? E duas cobertas que pro frio, né, a gente usa. Agora no calor, nossa, não gosto nem de ver, que me dá aflição. Então, gente, ficou assim, ó. Essa parte bem organizadinha. Vou mostrar essa aqui inteira pra vocês. Ó. Essa do meio ficou bem organizadinha também. E até gostei, gente, que esvaziou. E essa aqui também, gente, ó. Ficou organizada. E agora eu vou me despedir de vocês aqui. Gente, vim me despedir de vocês, né? Vocês viram aí, né, o resultado do guarda-roupa. Ficou bem organizadinho. Olha a minha cara, gente, destruída. Mas estou assim com aquela, sabe, aquela sensação de paz, sabe? Que o guarda-roupa tá todo arrumadinho. E assim, né, gente, eu tirei bastante roupa que não me servia. Algumas estavam rasgadas. Vou jogar fora. E não adianta, né, gente, a gente ficar acumulando aquele monte de roupa que a gente não usa, que não serve. É só ficando, ocupando espaço. Depois você nem consegue... A Micaela falando. A gente nem consegue achar roupa mais. E aí tá ali um monte de roupa pra mim lavar. As roupas pra mim guardar no saco, né? As que eu vou lavar tá aqui no sofá, gente. Eu acho que eu mostrei pra vocês. E as que tá na cama eu vou colocar no saco e vou doar. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, de organização, né? Eu estou muito feliz, né? Com aquela sensação de paz, né? Que tá tudo arrumado. O guarda-roupa. Vou fazer faxina no quarto. E vai vir mais faxina aí pela casa aí. Mais vídeo aí pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa o like, comenta aqui embaixo. Se for novo por aqui, se inscreve no canal pra me acompanhar e pra me ajudar meu canal a crescer. E é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. Um beijo. Jesus te ama. Tchau!